Presidente do Partido Democrático, Ateten, Unidade Nacional Macbele-Lori Nassau no Povo Timor-Leste, para o futuro da NABED-IAC. Presidente do Partido Democrático, Mariano Asanami Sabino Hato Kistaune, é encontro a estrutura nacional municipal no posto administrativo CIRA, onde há a preparação do Congresso Nacional na BC Realiza e Atinan OEM. Tuida Asanami liderança CIRA precisa criar unidade nacional no NABED-Lori Timor-Leste, para o futuro da NABED-IAC. Mariano Asanami esclarece quando vai politica Partido Democrático e União quando vai apoia total fronteira marítima. A fronteira marítima não sai saia e nem pedente e fede o que acabou, pedente e fede que ele é nascente e cruzado, mas é provavelmente o primeiro. E tem um local, quando a corpo ele tem 50 anos no tempo, desde o Instituto de Fronteira Marítima. E tem um local, e tem um local contra. E tem um local primeiro que ele declara que não é contra o princípio, peraí, peraí, não é que faça nada para defender a segurança do NABED-Lori Timor-Leste, ou Austrália, sim, há tratado histórico com a fronteira marítima, e agora um ano, fora de março, tem um local contra o estado do Reste Invalo. Equipa Cobertura, GEMEN.